No golpe, tem gritaria e confusão. Não, Raniele! Tudo anormal, só que não por aqui, né, Amadeu? Pois é, teve, pra não perder o costume, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos golpistas no dia 8 de janeiro, ela fez uma pergunta ao primeiro depoente à comissão, que veio na condição de testemunha. Estou falando do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Ney Vazquez. Ela perguntou sobre um caso da vida pregressa do depoente, sobre uma agressão que ele teria cometido contra um frentista que se recusou a lavar uma viatura da PRF. E olha só no que deu, até deputado que não é da comissão se exaltou. Vamos ver. O trabalho está suspenso pelo Prado em 5 minutos. Bom, teve que suspender, Amadeu, para ver se os ânimos se acalmavam. O senador Marcelo Castro, que é titular da comissão, até comentou aqui comigo em entrevista, que essa parece uma estratégia da oposição. Porque o deputado, por exemplo, que estava batendo boca com Elisiane Gama, é o Eder Mauro, do PL do Pará. E ele não é titular e nem suplente. Eu me lembro do Eder Mauro, que tatuou o rosto do Bolsonaro nas costas, mas só que a tatuagem era de rena. Aí saiu. Depois descobriram. Na verdade, o João está sorrindo, é um fato. Você está querendo dizer que isso era um dos momentânicos. Não, eu estou querendo dizer nada. Eu estou narrando um fato, João. O deputado Eder Mauro, do Pará, ele fez uma tatuagem. Aqui é Bolsonaro, e tinha um... Se você resgatar aí para mim, Apoliana, manda para a Naja. Vou arrumar. Aí só que era de rena. Eu sempre criei que fosse permanente o cara carregar um estigma desse assunto. Não, doutor. Eu acho que o cara faz tatuagem e propagandeia. Imagina... Ô, Ananias. É amor de carnaval, né, de forma tatuagem. Não, ele faz negócio de tatuagem de amor, não, que isso é uma complicada. Não, não, foi de amor, não. É de admiração política, não, Ari? Queria ver de novo a foto do deputado. Você pode colocar, Naja, por favor? Ô, menino, Nino. Ai, Itapoliana, foi para isso que eu pedi a foto. Nossa. Definitivamente não. Enquanto a gente busca aqui a Rena, o Raniele, agora o Silvinei ainda está depondo, né? Sim, Amadeu, nesse momento, na verdade, até aqui, de frente para a comissão, está suspensa. Eles fizeram uma pausa para o almoço. Ainda tem o almoço. Mas ele ainda vai ser ouvido. Ainda há 30, 32 parlamentares inscritos para fazer questionamentos. De acordo com um deputado que eu acabei de falar, que estava chegando, ele disse que agora que o depoimento está começando. O presidente da comissão, ele também, ao sair, ele disse que até agora o depoimento está sendo satisfatório. Houve esse entendimento, mas de acordo com ele, está tudo correndo bem. E a relatora de Diana Gama, ela trouxe novos elementos, viu? E deve explorar isso ainda hoje. Isso porque, de acordo com ela, documentos comprovam que uma empresa dos Estados Unidos, a company Arbor Defense, teve um capital aí que aumentou, estranhamente, entre 2019 e o ano passado, de 1 milhão para 30 milhões de reais. E sendo que 20% do orçamento da BRF foi investido exatamente nessa companhia aqui, cujo dono, de acordo com a senadora Lisiane, estava nos atos do Capitólio nos Estados Unidos. Bem... E aí eu agora ia falar o que o Silvio Ney falou até o momento. Depois não. Não quer? Vamos lá. E o primeiro depoente, a testemunha, Silvio Ney, ele falou que não usou a estrutura da BRF para fazer operações com o intuito de barrar que os eleitores de Lula chegassem ao seu local de votação, sobretudo no segundo turno, quando ele foi chamado ao Tribunal Superior Eleitoral pelo presidente Alexandre de Moraes, por supostas operações irregulares, nessa tentativa de atrapalhar, e ele também disse que a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro era muito profissional, negou qualquer intimidade. Mas, ele responde por improbidade administrativa, por usar as suas redes sociais para pedir voto para o ex-presidente da República. Bem, e a CPMI fez várias convocações de interesse do governo e da oposição hoje, Ranieri? Sim, Amadeu, convocações que, na semana passada, a base do governo conseguiu ali passar por elas, como, por exemplo, do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, hoje não escapou. O próprio presidente Arthur Maia, ele já tinha dado esse recado, colocou em votação e foi aprovado. Outros nomes, inclusive, nomes novos que a gente apresentou aqui na semana passada, aquelas conversas com o tenente coronel Mauro Cid, do coronel Lauande, também foram apreciados e aprovados. Nós temos aí a lista das convocações. Olha aí, Ari. Vamos lá, o coronel Jean Lauande Júnior, o general Gonçalves Dias, Saulo Moura da Cunha, que é ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e o perito da Polícia Civil do Distrito Federal, Renato Martins Carrijo. Que foi o responsável por desarmar a bomba que foi instalada no aeroporto daqui de Brasília. Então, tem aí os nomes que o governo estava resistindo, mas que não teve jeito. Portanto, esses aí são convocados, que têm obrigação de comparecer à comissão. Bem, vamos para o outro tema aí, Ari, que também é manchete. Sim. Amadeu, só mais uma última informação sobre a CPMI. Também eles começaram um dia debatendo sobre os deputados, os parlamentares, na verdade, porque tem o senador Marcos Duval e o deputado André Fernandes, do PL do Ceará. Que são investigados também pelos atos do dia 8. Na verdade, o que eles poderiam resolver na comissão, como eu já havia adiantado, foi levado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é ele quem vai decidir se os deputados vão ser ou não, deputado e senador vão ser ou não substituídos. Enquanto isso, os requerimentos de informação sigilosa, eles foram restritos, para que esses investigados não tenham acesso a esses documentos. Bem, vamos rapidamente aqui, eu quero ouvir vocês sobre CPMI e esse primeiro dia de depoimento. Era o que esperávamos, Ananias? O CPMI aí está num discurso, está numa fala, que é uma fala totalmente de defesa, porque as acusações contra eles são muito graves. A PRF foi uma movimentação totalmente atípica no dia do segundo turno da eleição. Nunca antes tinha feito barreiras, como fez, para impedir eleitores de Lula de votar. Essa que é a verdade. E por isso ele responde um inquérito, uma investigação, que certamente vai desencadear impunição contra ele. Agora na CPI, na frente dos deputados e senadores, não, a gente não fez isso, não tinha essa orientação, nem conhecia o Bolsonaro, enfim, tentando se livrar. Mas é muito grave o caso do ex-presidente, do ex-chefe, da PRF. A Apoliana. Amadeu, na CPMI eu só estou otimista com as tretas mesmo, eu acho que é só isso. O seu otimismo é entretenimento. É entretenimento, porque eu acho que na prática a gente não vai ter muito avanço nessa CPMI de resultado prático, de encaminhamentos, de investigações, até porque boa parte, a gente sabe, já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal e outros órgãos. Então, eu acho que vai ser muito mais palco do que resultado. Então, quer dizer, não vai sair nada além do que o próprio Estado já investiga através da Polícia Federal e da Justiça, João? Não vai sair. O que vai sair é muito meme, muita palhaçada mesmo, que me perdoem. Muitos dos que estão lá, inclusive componentes da comissão, não têm compromisso nenhum com a investigação. O compromisso é defender os seus interesses e aquela mídia provisória que vai sair ali. O compromisso é esse. O caso do Silvinês, ele é uma página negra na história da PRF. A PRF que tem... Página negra não? É uma página negra. Não, negra no sentido de... Não, mas use outro. É o termo, é nada. Mude. Agora vai ficar esse... Fica. Vai, vamos mudar. Bote páginas dobradas. Bote páginas dobradas. Vamos mudar. Você entender qual o sentido, não é o sentido nenhum que quer conselho. Não, doutor, mas faça de outro jeito. Certo, mas é uma página criminosa. Pronto. Vamos colocar assim, uma página criminosa. É. Na história da PRF, que presta relevante serviço ao Estado, é o maior aprendedor de drogas.